Fala galerinha, como vocês estão? Mais uma vez trazemos para vocês o jogo das escolhas edição presentes. Serão três presentes e você só poderá escolher um, não vale mentir ou mudar a resposta. Só que antes de começar, as pessoas que deram o like mais rápido são consideradas ninjas do like. Então mete o like aí! Número 1. Algo me diz que nesse presente quem não tiver sorte vai perder algo muito valioso. Número 2. Qual presente você escolhe? Número 3. Cuidado que atrás das caixas tem algo para relaxar? Número 4. E aí, nessa rodada você escolhe qual? Número 5. Tem algo me dizendo que esse presente é muitíssimo valioso. Você vai em qual? Número 6. Cuidado para não escolher a caixa errada. Número 7. Qual cor de presente você escolhe? Número 8. Eu acho que você vai gostar. Qual você escolhe? Número 9. Qual presente você escolhe? Número 10. Nessa rodada, Número 11. Entre os 3 presentes, qual você escolhe? Número 11. Entre os 3 presentes, qual você escolhe? Número 12. Qual cor de presente você escolhe? Número 12. Qual cor de presente você escolhe? Número 13. Qual dos 3 presentes você escolhe? Número 11. Número 12. Nessa rodada vou no número 3. Qual você escolhe? Número 15. Qual presente você escolhe? Número 16. Cuidado para não escolher a caixa errada. Número 17. Qual o presente você escolhe? Número 17. Qual o presente você escolhe nessa rodada? Será que você terá sorte agora? Qual você escolhe? Número 19. E aí, nessa rodada você escolhe qual? Número 20. Eu acho que você vai gostar. Qual você escolhe? Número 21. Qual o presente você escolhe? Número 21. Qual o presente você escolhe? Vai em qual? Número 23. Cuidado para não escolher a caixa errada. Número 24. Algo me diz que nesse presente quem não tiver sorte vai perder algo muito valioso. Número 25. Qual presente você escolhe nessa rodada? Número 26. Qual cor de presente você escolhe? Número 27. Nessa rodada você vai em qual? Número 28. Será que você terá sorte agora? Qual você escolhe? Número 29. Qual cor de presente você escolhe? Número 30. Cuidado para não escolher a caixa errada. Número 31. Entre os três presentes, qual você escolhe? Número 32. Nessa rodada você vai em qual? Número 33. Qual presente você escolhe? Número 34. Qual das três caixas de presentes você escolhe? Número 35. Escolha um presente. Eu vou no número 1. E você? Número 34. Legenda por Sônia Ruberti